Olá, queridos amigos e amigas, está começando Poesia e Recitação, aqui é a do Alberto Nascimento. Sejam todos bem-vindos. Quantos de nós nunca experimentamos algum tipo de desilusão, seja familiar, amorosa ou mesmo profissional? A desilusão emerge quando percebemos que nossas crenças e valores não se alinham com a realidade ou com o mundo ao nosso redor. Somos no andame que é a vida uma constante construção, que mesmo os erros, os fracassos e os nossos desencantos fazem parte dessa argamassa. Não se cobre tanto ou não supervalorize as expectativas que outros têm sobre você. Lembre-se que você é uma construção que segue sendo aprimorada. Maria do Rosário Pedreira é uma escritora e editora portuguesa, conhecida por sua obra tanto na literatura infantil quanto na poesia. Pedreira é amplamente reconhecida por sua poesia, caracterizada por uma sensibilidade profunda e uma capacidade de expressar emoções complexas, com simplicidade e beleza. Sua poesia frequentemente explora temas como a passagem do tempo, a memória, o amor e a perda. Ela trabalhou como editora em várias casas editoriais, contribuindo para a descoberta e promoção de novos talentos literários em Portugal. Maria do Rosário Pedreira recebeu vários prêmios ao longo de sua carreira, tanto por sua poesia, quanto por sua contribuição à literatura infantil e juvenil. Sua obra é amplamente apreciada por críticos e leitores, consolidando seu lugar como uma das vozes mais importantes da literatura contemporânea portuguesa. Hoje leremos Mãe, eu quero ir-me embora. A vida não é nada. Mãe, eu quero ir-me embora. A vida não é nada daquilo que disseste. Quando os meus seios começaram a crescer. O amor foi tão barco. A solidão tão grande. Murcharam tão depressas as rosas que me deram. Se é que me deram flores, já não tenho a certeza. Mas tu deves lembrar-te, porque disseste que isso ia acontecer. Mãe, eu quero ir-me embora. Os meus sonhos estão cheios de pedras e de terra. E quando fecho os olhos, só vejo os olhos parados no meu rosto. E nada mais que a escuridão por cima. Ainda por cima Matei todos os sonhos que tiveste para mim. Tenho a casa vazia. Deitei-me com mais homens do que aqueles que amei. E o que amei de verdade nunca acordou comigo. Mãe, eu quero ir-me embora. Nenhum sorriso abre caminho no meu rosto. E os beijos azedam na minha boca. Tu sabes que não gosto de deixar-te sozinha. Mas desta vez não chames pelo meu nome. Não me peças que fique. As lágrimas impedem-me de caminhar. E eu tenho de ir-me embora. Tu sabes A tinta com que escrevo é o sangue De uma ferida que se foi encostando ao meu peito. Como uma cama se afeiçoa a um corpo Que vai vendo crescer. Mãe, eu vou-me embora. Esperei a vida inteira Porque nunca me amou e perdi tudo. Até o medo de morrer. A esta hora as ruas estão desertas. E as janelas convidam a viagem. Para ficar Bastava-me uma voz que me chamasse. Mas essa voz, tu sabes Não é a tua. A última canção sobre o meu corpo Já foi há muito tempo. E desde então os dias foram sempre tão compridos. E o amor tão parco E a solidão tão grande E as rosas que disseste que um dia chegariam Virão já amanhã Mas desta vez Tu sabes Não as veremos já Porque eu morrigeria todos os dias M durante o tempo Eu só não sou um de mim definition E eu não é a hora Que eu morrigeria Não as imaginais Não as comidas Amém.